A CIDADE NO BRASIL 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 Eu amo vocês! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que eu podia e eu podia mais O que eu sabia O que eu podia e eu podia mais 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 O que eu podia e eu podia e eu podia mais O que 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 eu podia mais O que eu podia e eu podia mais O que 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 eu podia mais Obrigada. Gente, eu te amo. Eu te amo. Você é tudo. Agora sim, ó. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sol teria doce para os novos lábios. Eu te amo. Como procurou as índias, mas a terra abrindo em você. O som que eu conto são as linhas do seu vocabulário. Estranho a gostar tanto do seu All Star azul. Estranho a gostar do barulho das laranjeiras. Satisfério sorrir quando eu chego a mim. E entro no elevador. Aperto o doze, quero o seu andar. Não vejo a hora de te reencontrar. E continuar aquela conversa. Não vejo a hora de te reencontrar. Ficou pra hoje. Hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Se o Alistar azul combina com o meu preto Fica de plano alto Se o homem já pisou na rua, cama ainda não tem o seu ingresso Compo e canto as minhas músicas com a sua voz parece exato Estranho é gostar, canto o seu Alistar azul Estranho é pensar que vai rodar Laranjeiras, satisfeito, sorrir Quando eu chego ali e entro no elevador Aperta o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem E vou pra laranjeiras Satisfeito, sorrir Quando eu chego ali e entro no elevador Aperta o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Viva a torcida Viva a torcida Viva a torcida E eu fiz questão de colocar ela nesse repertório Aqui nesse show Porque quando eu via que seria um line-up só de mulheres Eu fiquei imaginando Se a Cássia tivesse viva Ela ia estar aqui Tocando nesse festival Ela tá com a gente aqui hoje E a próxima música É uma música pela qual eu tenho muito carinho E ela marcou o início da minha carreira só Eu quero saber se vocês sabem Que ela tá comigo na sua noite Viva a torcida Viva a torcida E a areia nos teus olhos É a mesma que acolheu minhas pegadas Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Viva a torcida Viva a torcida Desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Voltam pra você Viva a torcida Viva a torcida Pra você Pra você Viva a torcida 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 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1 1 2 2 Obrigada, gente! Eu te amo! Amanhã tem Ana Vitória aqui, hein? E olha aí, ó, a música que a gente gravou junto. E olha aí, ó, a música que a gente gravou junto. E olha aí, ó, a música que a gente gravou junto. E olha aí, ó, a música que a gente gravou junto. E olha aí, ó, a música que a gente gravou junto. Não sei onde é que a gente se perdeu. E olha aí, ó, a música que a gente gravou junto. Não tem uma hora pra me refazer. 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 O que é que pra você não vai refazer? Não tem uma hora pra me refazer. Muito obrigado. Obrigada. Eu te amo. Eu te amo. Grande eu te amo Verão, inverno, outono, primavera da janela Do meu universo recusido E vi sorrisos e suspiros, olhos atentos e perdidos E flores mortas renasceram em troca de dente de filho aqui dentro Do meu universo expandido E tudo em história pra contar Em algum momento do futuro Que promete ser melhor, mais escuro E nem a música pra cantar Espremida a mão, coração Aflito que quer muito acreditar E tudo em história pra contar Em algum momento do futuro Que promete ser melhor, mais escuro E vira a música pra cantar Espremida a mão, coração Aflito que quer muito acreditar Ah, 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 ah A esperança e o desespero Eu vivo assim Entre a revolta e a rendição A resiliência E a resignação Nesses dias Vivemos Pra dentro Tritamos Pra dentro Um espaço Cada vez mais Estreito E tudo Tira história pra contar Algum momento do futuro Que promete ser melhor ou mais E tudo Tira história pra contar Que é muito Acreditar E tudo Tira história pra contar Algum momento Que promete ser melhor ou mais Tira história pra contar Tira história pra contar Tira história pra contar Tira história pra contar Tira história pro coração Aflito que quer muito acreditar Traz-me, 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 traz-me Obrigada, obrigada, gente Eu fico olhando pra vocês daqui de cima Eu fico pensando que é tão bonito ver cada um na sua singularidade, sabe? E no fim das contas é isso, né? Nós somos seres únicos nesse universo que é cheio de camadas De pessoas, de sentimentos, de sensações E eu espero que hoje aqui, trazendo o meu universo Vocês possam sentir ele E possam também se colocar no centro do universo de vocês A gente podia agora estar em qualquer lugar Qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa Com outras pessoas Mas a gente tá aqui junto Eu vivo a você A gente tá aqui de todo o nosso coração Muito livres Isso é lindo E que bom poder sentir tudo isso Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Essa é a história de um amor Que poderia ter sido E não foi E não foi Amor em teoria Não experimentado, não vivido Sentido pele adentro Que nunca sou fraco Boca fora Já não me reconheço Nos vultos do passado No abraço, no cheiro E no beijo emprestado Que não me pertenceu Não me pertenceu Eu não soube dar o teu lugar E você não teve força Pra se apropriar Do que já era seu Era pra ser seu O bolso desfecho O estridente O insistente passado De nós dois De nós dois A frágil tentativa De um último suspiro De ativo O murmuro Só pro vento O adeus Sufocado Na garganta Já não me reconheço Nos vultos do passado No abraço, no cheiro E no beijo emprestado Que não me pertenceu Não me pertenceu Eu não soube dar o teu lugar E você não teve força Pra se apropriar O que já era seu Era pra ser seu Como se apaga Uma história assim Com começo Sem meio Fadado ao fim Batente nessa dança De amor não testado Abreviado em mim Já não me reconheço Nos vultos do passado Nos vultos do passado No abraço, no cheiro E no beijo emprestado Que não me pertenceu Não me pertenceu Eu não soube dar o teu lugar E você não teve força Pra se apropriar O que já era seu Era pra ser seu É a maior que nós temos 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 É parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tentando que eu não aprendi É parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sonhar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Quero me dar Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Tenho fragmentos De uma vida com você Em tantos intervalos só De onde mais querendo crer Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Toda passagem A distância se agarra nesse vento e vem Me abraça Lá para o jurador que espera O tempo serve e vem Não deixa passar E assim, assim Enquanto der, enquanto quer E assim Feito a areia Feito a areia Em mim Em mim Feito a areia Feito a areia Em mim Em mim Feito a areia Feito a areia Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Venha não se acostumar Eu volto Eu volto Já Me espera Eu de tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Me esperar Mesmo quando me desculpo Me desculpo Me desculpo Me desculpo Me desculpo Me desculpo Me perdoe Me perdoe Me reconhecer Teu olhar Que é o fim Vem pra mim De volta Vem pra mim De volta De volta Vem pra mim Reconhecer No temporal Me esperar Espera, o teu coral me espera. Vem a mão se acostumar, eu volto já, me espera. Eu ainda estou aqui. Obrigada. 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 Mas não posso ter que ficar Eu só preciso ser Eu só preciso ser Eu só preciso ser Eu só preciso ser Eu não preciso me justificar Eu não posso ter que ficar Eu só preciso ser Eu só preciso ser Obrigada Obrigada Vocês pensaram que eu não ia tocar essa do Júnior hoje Pegar no céu o valor existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então o mar que o incêndio caiu Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua por se apaixonar Luz que vêm noite Mas o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a verdadeira paixão Não vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no ar Ela tem que tocar E pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração esquecia a paixão Como o ódio ouro dizer não Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a verdadeira paixão Mas por mim não vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no ar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no ar Vai sorrir ou vai chorar Se a lua toca no ar Vai sorrir ou vai chorar Se a lua não vai sonhar, se ela for deslocar Tá dizendo amor, não só quer a vida Se a lua não vai sonhar, se ela for deslocar O coração é quem sabe Se a lua não vai sonhar, se ela for deslocar Tá dizendo amor, não se acabe Hoje já é quinta-feira E eu já tenho quase trinta Acabou a brincadeira E aumentou em mim a pressa de ser Tudo que eu queria ser Mas tenho nunca descer Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho risco de 37, 29 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Hoje já é quinta-feira A conta eu tinha quase Eu achava que em dez anos viveria uma vida E não faltaria tudo pra ver Tenho sonho adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho risco de 37, 29 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem O tempo falta e me faz tanta falta Preciso de um tempo maior E a vida que eu não tenho Toda pela frente E do tamanho do que a alma sente Tenho sonho adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho risco de 37, 29 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho risco de 37, 29 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho risco de 37, 29 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho risco de 37, 29 Tenho risco de 37, 29 Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Maria da Bateria, Maria Lima Nos baixos, nos locais Tiago Falonho, Tiago Ali nos metais Weber Marley, Felipe Coelho Bruno Grito Aqui nas guitarras dos violões e nos vocais Entre os bebês Nas guitarras dos violões No cantorinho, nos vocais João Biliê No piano Ravel de Rouros Nos vocais Ele é lá nos salves Veloões! Uh! Na 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 Mais um! 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 Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro E faz tudo, tudo quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te perder, vou me dar a sua gente Controlar seus passos, ver sua gente e pensamento Mas meu frágil coração acelera o partimento Vai! Vai! Se esse duro tá do lado do meu peito Porque o duro, duro, duro não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Com esse misto de prazer e agonia Nem estou em mim, mas vai! Mas não faz um bom caminho Se o nosso reino vai devolver em seu sorriso Qualquer coisa em nós vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sol, isso vai nos deixar louco Se é amor, seja Só sei que sem você parei de respirar E é você chegar Esse duro, 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 duro que me adormentar Esse duro tá do lado do meu peito Meu duro, 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 duro não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Esse amor que vai crescer Não há lógica Vai! Vai! E quem poderá prever O romance é rendível Como o duro, 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 duro Se esse duro tá do lado do meu peito Tudo duro, 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 duro não tem jeito Eu tenho que espalda nem mais Já não saio com um amigo Sem falta desse duro, 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 duro Obrigada minha gente linda Obrigada São Paulo, eu amo vocês Que noite linda gente, obrigada Eu quero agradecer a toda minha equipe Essa banda linda, maravilhosa, maravilha Agradecer a Belly Melo que dirigiu esse show A Mídia Dano que fez o conteúdo Obrigada Festival Girls e a Time for Work Amém! Woo! Yeah! Woo! Woo! Woo!